Música Fala galerinha do Youtube Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, o nosso vídeo de hoje A gente vai falar um pouquinho aí sobre Emocional, operacional, nervosismo, estresse Os erros que a gente não consegue perceber Quando tá abalado, algumas coisas do tipo Ontem, no decorrer da tarde, no finalzinho da tarde Entraram dois alunos no nosso curso Que os dois tinham o mesmo perfil Sabe quando você percebe quando a pessoa tá conversando com você E só na mensagem tu sente a euforia da pessoa Quando a pessoa manda um áudio Você vê o nervosismo, o estresse A tensão que a pessoa tá vivendo E eu falei a seguinte frase pros dois Eu falei assim, amigos Eu falei pra cada um, eu falei, amigo Praticamente eu repeti a mesma mensagem Eu falei, ó Se você prestar atenção Se você tiver paciência Você vai entender o que a gente tem pra ensinar E você vai evoluir Mas se você continuar com essa euforia Você não vai parar em lugar nenhum Tenha paciência Ou um fala pra mim Ah, Tiago A minha esposa não pode nem saber Eu já perdi muito dinheiro Eu tenho que recuperar Não sei o que Quando a pessoa entra com esse pensamento Você vê que ela não vai pra frente Ela acaba se tornando até um problema lá na frente pra mim Então eu já anestesei logo Falei, ó Se você fizer Do jeito que eu tô falando Tiver paciência Evoluir Você vai ver as coisas acontecerem Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Durante a noite Parei de trabalhar Desliguei tudo Fiquei aquilo na cabeça Acordei hoje Eu falei Eu tenho que gravar pro pessoal Falando sobre isso Eu tenho que compartilhar Com eles Falando algo sobre isso Eu falei isso Eu pensei nisso E quando eu abro o meu celular hoje Eu recebo essa mensagem aqui De uma pessoa que tá com a gente aí Acho que há algumas semanas Se não me engano Olha o que ele fala aqui Olha o que ele compartilha comigo Ele diz assim Professor Essa aí é minha entrada da semana passada Meu emocional desequilibrado Operando estressado Sempre acordando tarde E olha as entradas descontroladas Ele fala Ele cita aqui algumas coisas Que ele identificou como problemas para ele Ele vem dizendo aqui Ele vem dizendo aqui Entrada da semana passada Meu emocional Desequilibrado Já começa aqui Um emocional Desequilibrado Operando Estressado Tudo que ele viu no curso Tudo que ele viu no curso Ele identificou Ele identificou Porque eu falo sobre todos esses erros Aqui no nosso curso E sempre acordando tarde Olha Olha as entradas descontroladas Eu falo sobre Você ter um emocional equilibrado Eu falo sobre você não operar estressado Em um emocional abalado Como resolver isso A gente tenta dar alguns direcionamentos Óbvio Que eu posso falar para você Busque Eu vou te dar o caminho Eu vou falar Busque Operar No momento que você está bem Evite operar no momento que você está mal Então você que tem que saber Quando você está bem Quando você está mal Não tem como eu daqui de casa Falar Você vai estar bem daqui a 5 dias Você vai estar mal daqui a 3 dias Não tem como É você que tem que se conhecer Fazer uma autoanálise de você E ver O momento que você está Tem momento que eu estou na merda Eu falo Opa, hoje não dá Vou parar por aqui Ah não, hoje eu estou super bem Vou conquistar o mundo Tem dia que a gente acorda Igual o cérebro, né Do pink cérebro ali O cara fala Ó, vou Conquistar o mundo O que vamos fazer hoje Eu até brinco com a minha esposa às vezes Tem dia que ela chega aqui perto de mim Eu falo O que vamos fazer hoje Vamos conquistar o mundo Tem dia que a gente está assim E tem dia que se você falar Tiago Vamos conquistar o mundo Eu falo Ah, hoje eu não estou afim não Ah, mas tem tudo É que está tudo Hum, não estou afim Porque tem dia que a gente não está afim de nada Então você tem que se conhecer Não tem como Se existisse Eu compraria Seria o primeiro da fila Tá bom? Deixa eu te falar Se existisse Um método De você falar assim Ó, Tiago Eu estou te vendendo aqui A pírola do emocional estável Estou te vendendo aqui A pírola do dia perfeito Eu seria o primeiro da fila a comprar Mas não existe Então você tem que se conhecer Você tem que criar suas possibilidades Você tem que criar suas oportunidades Olha o que ele fala Isso aqui foi antes Antes dele ver a gente explicar Essa metodologia pra ele Depois que a gente explica a metodologia pra ele A gente comenta mais ou menos Quando ele estuda Ele começa a fazer o que a gente ensina Aí ele vem aqui Ele vem com o resultado diferente Ele fala Aqui meu operacional De mão fixa Dessa semana Aí ele mostra aqui Um histórico De acertos Com derrotas E acertos Óbvio Aí ele fala aqui Mãos fixas Dessa semana Buscando Aprender mais Acordando Seis da manhã Pra operar Fazendo duas a três Entradas por dia Ele identificou Qual era o erro dele O erro dele era Imagina Você acorda Aí você fica lá na cama Enrolando Aí depois você fala Ah Vou ver o que vai dar Aí você vai lá com calção Todo furado Todo rasgado Aí você não lavou nem o rosto Não lavou nem o dente Não lavou nem o café Aí fala Ah vou conquistar o mundo Sem preparo Eu comento sobre isso Você acorda Você desperta Ufa Toma um banho Tu que não é muito de tomar um banho Joga pelo menos uma água Não O rosto Escorre o dente Vai lá Come uma fruta Come um pão Frita um ovo Cozinho um ovo Sei lá o que você vai fazer Se você for como eu Que estou me controlando Mas eu preferia fritar um bifão De manhã Pegar um pão com ovo Um cuscuz Um aipim Um inhame Eu gosto disso Um resto de janta Me amarro nisso Meus amigos piram Fala Pô tu é maluco Tu de manhã Tu come isso Eu gosto Por isso que eu estou tendo Que fazer dieta agora Porque eu estou agora Uma bola Mas é o que eu curto Me dá um upgrade Durante o dia Eu já Quer ver Comer um cabo de feijão De manhã Já é outra história comigo Fica logo Mas fica aceso Então você vai fazer O que te desperta É que nem dizem Acorda para cuspir Acordou Pum Despertou Olha o que ele vem falando Olha como é que foi Diferente o operacional dele Ele identificou Alguns erros Aí ele vem citando É o que ele passou a fazer Mão fixa Mão fixa Significa que você tem controle Do que você está fazendo Você não está perdendo E aumentando Você não está perdendo E fazendo Mais duas Três ordens Em cima Tudo descontrolado Não Mão fixa Controle Buscando Aprender mais Operando Identificando os erros Corrigindo Abraçando os acertos Entendendo porque acertou Acordando cedo Ele preferiu acordar cedo E fazer cedo da manhã Está com o tempo Está desempregado Está em casa Não sei o que está acontecendo É empresário Não sei Acorda cedo Agiu a vida Eu Quatro horas da manhã Estava de pé hoje Tem motivo para isso? Não Conta bancária Está Investimentos Tudo funcionando Mercado Tudo certinho Empresas funcionando Empreendimentos Que estão por vir A mil maravilhas Mas quatro horas da manhã Estava de pé Pensando 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 Já fiz mil coisas hoje Hoje já negociai Dolas Com o Robson O pessoal que está lá No grupo sabe O Robson Mandou mensagem para mim Acho que era seis horas da manhã Seis horas? Não O Robson Mandou mensagem para mim Acho que era cinco horas da manhã Bom dia Tiago Como é que está o dólar Ele sabe que ele já está no meu circuito E eu e ele já é alinhado O Robson não dorme O Robson é que nem eu Por isso que eu gosto do Robson Eu queria ter um empregado Igual o Robson O Robson é um amigo A gente está para ter uma parceria Mas eu queria ter empregado Igual o Robson Pessoa que Que não dorme A hora que tu fala Com o Robson O Robson é um circuito Aí o Robson mandou mensagem para mim Tiago Os dólares Aí eu falei Tem quinhentos e pouco aqui Ele manda quinhentos e dezesseis Para mim Por causa da taxinha E tal E sobraria quinhentos Para a pessoa fazer o investimento Está até ali No histórico Coisa até mais para você Quinhentos e dezesseis Já cedo O Robson já mandou um pix Para mim De quase três mil reais Seis, seis horas da manhã Seis, sete horas da manhã Eu já estava negociando isso Então As coisas acontecem Gente É de manhã De manhã Eu falo muito sobre isso É de manhã Vou até falar aqui Que horas foi isso O pix Estava na minha conta Sete e trinta e três Ó Dois mil setecentos e quatorze Dezesseis centavos Correria total Então Eu até falei no vídeo ontem Tem gente que demora um mês Para conseguir isso Aí Isso aí a gente já faz Cedo Antes de tomar caverna Estava já dizendo Isso aí no esquema Então É acordar cedo É trabalhar Ah Tiago Eu acordo muito cedo Vou para o meu trabalho Eu só tenho tempo de operar à tarde Não importa irmão É o tempo que você tem Faça com dedicação Eu tive um aluno Que ele contava para ele Falar Tiago Eu trabalho o dia inteiro Chego em casa Quatro horas da tarde De quatro às seis Eu tento fazer alguma coisa Das seis para a noite Eu estou obedecendo Com a minha filha Com a minha família Com a minha esposa Eu divido o meu tempo Trabalho o dia inteiro Com um escravo Chego na parte da tarde Tento operar A parte da noite Dedico para a minha família Ele dividir Ele conseguia dividir o tempo dele Então não importa Crie um ambiente Para você operar Crie um tempo Para você operar Depois se encontre No teu operacional Meu amigo Tem gente Que consegue fazer Dez ordens Durante o dia E é uma maravilha Tem gente Que consegue fazer Trinta E é uma maravilha Tem gente Que consegue fazer Cinco E é uma maravilha Não importa Quantas você vai fazer O que interessa É você conseguir fazer Vamos dar um exemplo Que você faz Dez de três No final Você ganhou trinta Você poderia fazer Dez Ou em vez Em vez de você fazer Trinta Trinta de um Para ganhar trinta Você faria Dez de três E ganharia trinta Ou então Você poderia fazer Cinco de seis Que no final Daria mesmo os trinta Ou você poderia Fazer três De dez Que no final Daria os mesmos trinta Então não é a quantidade De ordem Meu irmão É você saber Gerenciar isso Ah, eu vou fazer Dez de um Não Faço cinco de dois Operei menos E tive o mesmo resultado Uma pessoa Falou pra mim Esses dias Falou Tiago Eu acerto Eu opero Dez ordens Dessas dez Eu acerto Sete E perco três No final Acabo ficando Com quatro de lucro Eu falei Então em vez de você Fazer dez Você faz cinco Porque se você Já tem uma média De acertar sete Vamos dizer que Dessas cinco aqui Você erra apenas uma E fez um cinco a um Ou fez um quatro a um Vai dar a mesma quantidade Entendeu? Então faça só sete Dessas sete Vamos supor Que você não errou As três Conseguiu sair com as sete De lucro Você fez sete seguida Ou você fez seis seguida Fez cinco seguida Você diminui Você tem que saber Gerenciar Se encontrar Dentro disso aqui Gente É duas É três É cinco Não importa Teve até um amigo Que comentou sobre isso Deixa eu ver se ele é O próximo slide Aqui Do nosso Instagram Aqui foi o depois Depois eu vou chegar Aqui é antes Depois eu vou Andando pra frente Aqui e mostro Então Finalizando o que Esse amigo fala Aqui Ele fala Eu falei com ele Mudou tudo Olha como é Que uma metodologia É bem estruturada Olha como é Que você seguiu Os passos Bem estruturados Olha como é Que um curso Bem estruturado Muda o teu operacional Gente Eu não sei o tempo Que esse cara Tá batendo cabeça Mas eu digo pra você Eu já tive pessoas Aqui de sete anos Batendo cabeça Dentro do mercado Mudou Com o que a gente Tem a ensinar Eu já contei pra vocês Que eu conheci Uma pessoa Que se tornou Nosso aluno Ele já tava Tentando entrar Dentro do mercado Financeiro Desde antes De eu nascer Um senhor Ele falou Tiago Eu já vivo Mexendo com o mercado Desde Mil Setecento Mil Não Mil novecentos E setenta Mil novecentos e oitenta E eu não consigo Esse cara tinha Eu acho que Na época Quando ele estudou comigo Ele tinha Eu acho que Senta e cinco anos Por aí Ele fala Tiago Desde quando eu sou Um jovem Eu venho tentando Eu mexo com bolsa Eu já mexi com isso Já fiz investimento Mas nada foi pra frente Agora eu conheci A opção binária Tem dois anos O peso que esse cara Botou nas minhas costas Eu falei Vamos por aqui Expliquei Tá aí o nosso curso Pá E estudou Depois vem mostrando o resultado Aí tu vê Mais de trinta anos Que queria ganhar Uma coisa no mercado Nunca conseguia ganhar nada Ganhou com quem? Ganhou com o pai aqui Então isso daí Me dá uma confiança Do meu ensino Isso me dá uma confiança Dos ensinamentos Que eu estou passando Para as pessoas Aí vem ele aqui Aí eu pergunto pra ele Tudo mudou, né? Uma simples pergunta Tudo mudou, né? Aí ele fala aqui assim Estou mais ciente De entradas Conseguindo ver o gráfico De maneira que não Enxergava antes Os lós que tomo Sempre analiso O erro O que eu falo Sempre com vocês Gente Tiago Eu não sei Por que eu estou errando Isso aqui Cria um bloqueio Quando você fala isso pra mim O Tiago Te vê como Uma pedra Não sei onde eu estou errando Pra mim virou uma pedra Por quê? Quem não sabe Por que erra Também não tem como saber Porque está acertando Então significa Que você não está estudando É como se eu estivesse Lendo um livro De cabeça pra baixo Entendeu? Não estou lendo um livro De cabeça pra baixo Óbvio que tem pessoas Que conseguem fazer isso Mas estou dando um exemplo Da grande maioria Eu mesmo Tinha uma amiga Na época Que ela Lia de cabeça pra baixo Tudo dela De cabeça pra baixo Ela tinha um desvio No cérebro dela Que ela só lia As coisas de cabeça pra baixo Você dava um livro Na mão dela Ela de cabeça pra baixo Traia pra frente Meu Deus do céu Eu ficava maluco com ela Amanda o nome dela E o que a Amanda fazia? Pegava um texto Estudava junto Eu lia do meu jeito E ela lia do outro lado da mesa Eu lia perfeitamente Esquerda pra direita Normal É esquerda pra direita Ela lia o contrário Traia pra frente Cabeça pra baixo Meu Deus do céu Aí as vezes as pessoas falavam Nossa como é que você aprendeu Ela falou Não aprendi Sempre foi assim Ela tinha um desvio No seu cérebro Mas beleza Isso detalhes à parte Então parece que você está lendo ao contrário O que a gente está ensinando Parece que você está fazendo ao contrário Quando você diz Por quê? Analisando o erro E eu falo isso Eu ensino isso Aqui no canal Eu falo sobre isso No curso eu bato mais ainda Aí tu vê A diferença do rapaz De uma semana pra outra De uma semana pra outra Seguindo a nossa metodologia Aí depois vem aquele agradecendo Mas sente dos erros Porém Estudar mais E continuar me dedicando OB é pra mim Ainda vou mudar de vida Eu sempre falo isso Eu sempre falo isso Que OB É pra mim Eu dizia que isso aqui O mercado não era pra mim Eu falo isso Não era pra mim Mas eu fui o quê? Eu fui insistente Esse amigo ele diz É pra mim É Vou mudar de vida Obrigado pelo conselho no YouTube E o curso maravilhoso Já tem alguém aqui agradecendo Só tem agradecer Professor Nota 10 E assim vai O povo está aí Mas onde eu quero chegar aqui Quando eu estava falando De você fazer o seu horário Olha o que esse amigo aqui fala Até fala Tudo é planejamento Ao título desse vídeo Olha o que esse cara fala Bom dia mestre Depois de um mês de curso Um mês bom com a gente Começa a ter resultado Cada um tem o seu tempo Tem gente que é uma semana Tem gente que é duas Tem gente que é um mês Tem gente que é seis meses Não importa Eu já tive alunos Que me procuraram Depois de um ano Falaram Tiago Poxa foi um ano difícil Estudei Minha cabeça não estava legal Estava numa separação Estava num processo Estava nisso Estudei três meses Parei Estou voltando agora Um ano depois Poxa tudo mudou Estou em outra vibe Estou conseguindo fazer Então cada um tem seu tempo Operam muito pouco Olha o que ele fala Operam muito pouco Mas Está vendo Está valendo O objetivo é operar Depois que me aposentar Ano que vem E se Deus quiser Muito grato Por conhecer você E seu curso Deus abençoe você E sua família Então tudo O cara tem um planejamento Estou estudando aqui Estou fazendo Depois que eu me aposentar Eu parto para cima Mas olha aqui o resultado O objetivo dele é se aposentar No que vem Então no mínimo No mínimo Ter a idade É de ser meu pai No mínimo No mínimo Então tu vê É uma pessoa que tem Muito mais experiência Do que eu de vida E está aprendendo com a gente Olha o histórico Isso aqui é bonito Gente Quantos de vocês Tem isso aqui Olha a coisa linda Olha a contraperação Aprendeu o que a gente ensinou Está botando em prática Um meizinho de curso E você está aí Três anos batendo cabeça Achando que é o bam 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 Só porque vive reclamando E criticando todo mundo Achando que é o bam 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 Três anos se lascando Três anos tomando fumo E acha que é o bam 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 Ó Queridão aqui um mês Aprendeu e está indo para frente E você só reclamando Só criticando Ah o Tiago é isso O Tiago é aquilo O Tiago é não sei o que Toma Olha quanto resultado bonito aí E você continua na merda chorando Três anos aí quebrando cabeça Ah Tiago Eu não sei Se o teu curso vai me ajudar Olha o que a pessoa manda para mim Eu já estou três anos dentro do mercado Então vai se ferrar Com toda licença para quem merece O meu abraço Mas tem gente que merece Um chute Tem gente que eu tenho que falar Estou dedicando esse chute para você Para ver se tu anda pelo menos para frente Porque até um tropeção Tem um ditado de até um tropeção Te empurra para frente E tu está aí Estou três anos Estou dois anos Estou cinco anos Não sei se esse negócio é para mim Meu irmão Estuda Faz o certo Que está aí O conteúdo está aí Aí você fala Ah mas Tiago Eu não tenho condição De pagar o curso Já digo meu irmão Sempre O cara que limpa o cocô dos meus cavalos Tem condição de pagar meu curso Então vai catar com o cocô de algum cavalo De alguém aí E óbvio que isso aí Tem muito mais coisa para se fazer Pode vender água no sinal Pode fazer qualquer coisa Ou simplesmente Fazer Eu vou mostrar isso aqui Olha o que esse menino mandou hoje para a gente Estou desde ontem Só maratonando seus vídeos no canal Sou inscrito E tem sininho também Olha aí Só maratonando o vídeo Então eu não sei por que você não vai para frente Vídeo Tem mais Deve ter quase Mais de 100 horas de vídeo aí Ontem um menino mandou para mim Tiago É Eu não tenho condição de comprar o curso Eu falei O YouTube está aí Ah tem como você me ajudar Eu falei Já ajudo Tem mais de 100 horas de vídeo aí Mais de 100 horas Vai sentar e vai estudar Ah mas não sei por onde começar Meu irmão Se você não sabe por onde começar É problema sim Conteúdo está aí De graça está aí Ah Quero um negócio alinhadinho Quero um negócio bonitinho Com início, meio e fim Aí é o curso O YouTube está aí Está para quem quiser ver Quem merece E quem não merece Está aí Beleza Aí ó Esse eu já falei Foi esse menino aqui Do YouTube Aí esse outro manda Bom dia mestre Hoje está bom 5 a 0 5 a 0 Quer mais do que gente 5 ordensinha Papapapapá Fechei Esse cara aqui já fechou o computador Essa hora deve estar Tomando um café Trabalhando Fazendo qualquer outra coisa Já bateu a meta dele 5 ordensinha Linda, linda, linda Quer mais o que 5 a 0 E talvez tem muita gente Aí no 10 a 0 10 a 1 9 a 1 Perdendo, perdendo, perdendo Perdendo, perdendo, perdendo E ganhando um pouquinho 1 a 9 Vamos dizer assim 1 positivo 9 negativo Zero Entrar Zero Resultado E 10 ordens Faz o pouco Que dá certo Faz o simples Que dá certo Se encontra Tudo como aquele amigo Lá falou bem no início É você se encontrar O segredo É você se encontrar Quando você se encontra Está aqui a pessoa De uma semana antes Ao histórico Está aqui a pessoa De uma semana depois Teve uma mudança Teve uma solução Teve um upgrade Cresci E evolui E tem gente Que fica Um ano Dois anos Três anos Pensando Se vai fazer Criticando Reclamando Ouvindo Voz de quem Não está nem aí Gente Eu sou um cara Que eu não estou nem aí Para o que falam Fale bem Eu falo mal O problema é seu Eu não estou te ouvindo Eu tenho um pensamento Eu tenho uma meta E eu vou em busca Da minha meta Ontem eu estava conversando Com a minha esposa E a gente estava falando Assim Poxa Tem situações Na vida da gente Que acontece Que nos faz Pensar Nos faz refletir Por exemplo Minha mãe Eu dei uma pinte Para minha mãe Uma pintezinha Eu dei que minha mãe Deve ter Antes que minha filha nasceu Porque nós tínhamos Essa cachorrinha aqui em casa Que era filha De uma outra pinte nosso Minha esposa tinha Acho que dois Depois eu comprei mais uma Ela deu dois Tinha cinco Cinco, seis pints Aqui em casa E essa pintezinha Que a gente tem Ela pesa menos Ela pesa menos Que um quilo de açúcar Menos de um quilo A cachorra pesa Não, ela pesa um quilo Mais ou menos Muito miudinha Eu vou desenhar aqui Realmente é o tamanho Na tela do meu computador Se você estiver no computador Esse aqui é o tamanho Da cachorra Vou só desenhar Para você ver Para você ter uma ideia De como ela é muito minúscula Esse aqui é o tamanho Ela deve ter Vinte e poucos centímetros Esse aqui Esse aqui é o tamanho da cachorra Aqui as patinhas dela Vinte e poucos centímetros Se você está na televisão De LED Ela ficou gigante Estou dando um exemplo Com o computador mesmo Um palmo Ela tem um palmo E mais dois dedinhos Assim Como se fosse esse aqui Um palmo e mais dois dedinhos E é uma cachorra de linhagem Uma print dessa Deve estar a 600, 800 conto O cachorra vai passar a andar na bolsa Eu dei para minha mãe Eu falei Mãe Minha filha não está assistindo Deve ter o que? Vai fazer dois anos Que eu dei essa cachorra para minha mãe E desfiz todos os prints Dei outro para um amigo Dei outro para um tio Dei outro para um senhor E desfiz de tudo Não quero mais cachorro aqui em casa Depois compramos a Hot Valley Levamos para o sítio Ficou um tempo aqui em casa Agora está no sítio Não tem mais cachorro Aí minha mãe me liga E fala Meu filho A cachorra Ela não está bem Está meio estranha Quando a gente foi ver A cachorra estava grávida De um outro print Que a gente tinha dado para minha mãe Há muitos anos atrás Que foi de uma outra situação Aí eu fui pegar a cachorra E levei para o veterinário Um dia comum Que eu nem imaginava Do nada surge um problema Minha mãe me chama Eu pego a cachorra Bota no carro Levo na clínica veterinária Quando eu chego lá A veterinária fala A bolsa da cachorra rompeu Vamos fazer uma ultrassoma Um dia que eu não esperava Nenhum problema Estava ali tranquilo À tarde em casa Eu fui lá Levar com o veterinário A veterinária diz para mim E fala assim Senhor Tiago Vamos fazer uma ultrassoma Vamos fazer um exame de sangue Vamos fazer isso Aquilo Encheu de exame Uma bateria de exame E daqui a pouco Eu falo com o senhor Como é que a gente vai fazer o parto Se você vai querer fazer o parto Ou não Quando ela me chega com a notícia Deixa eu resumir a história Ela me chegou com um prejuízo De dois mil Dois mil e Dois mil Dois mil Dois mil cento e pouquinho Dois mil cento e quinze Uma coisa assim Que era o prejuízo Ela falou Você pode parcelar isso Em dez vezes No cartão Dois mil e pá Aí eu falei com ela Não Me diz quanto você faz Sua vista lá A vista para a gente arredondar Você faz um pix Para mim No valor de dois mil Eu falei Puta merda Do nada Vem um prejuízo Dormiu assim Do nada Aí ela falou A cachorra está grávida De três filhotes Um já está morto O outro está quase morrendo E tem um que está vivo O coração está muito bem Tal, tal, tal Vamos fazer a cesárea Eu falei Pode fazer a cesárea Fiz a cesárea No outro dia eu vou lá Busco a cachorra Aí a médica fala Ó, esse daqui está vivo Resistiu Quando eu cheguei em casa Passou pouco a cesárea O cachorro morreu Resumindo Gastei dois mil Do cachorro Encontrado para minha mãe Num belo dia de tarde Sem nem nada para fazer Vai um prejuízo De dois mil reais Embora Aí eu tinha conversado Com a minha esposa Eu falei Já pensou, cara Se a gente é uma salariada Se a gente não tem condição Parece que quando você tem condição Até os teus problemas Eles são maiores, cara Por incrível que pareça Eu não ia deixar a cachorra morrer A cachorra minha mãe tem Tem um apego a cachorra há dois anos A cachorra nasceu na minha casa Eu dei para minha mãe O cachorro está com três anos Eu não ia deixar a cachorra morrer Mas eu gastei mais do que a cachorra vale Num belo dia de tarde Então quando você Começa a ganhar dinheiro Parece que até os prejuízos Eles crescem Eu estava falando com a minha esposa ontem Então eu tenho um objetivo de vida Que é esse o meu objetivo É eu poder viver bem Não importa como Então eu luto Eu não dou ideia Porque as pessoas falam Se as pessoas falarem somente água A opção binária não dá certo Cai fora disso Como eu ouvi no início Quando eu mexia com o Forex Se eu tivesse ouvido Talvez O que eu vou ouvir? Vou ouvir pessoas que estão piores do que eu? Não Eu lembro que uma pessoa Às vezes me deu um conselho Uma pessoa da minha família Ela falou Meu filho Você que é Entendendo esses negócios Esses negócios é para rico Não faz isso Criticou tanto Hoje em dia Olha aquela pessoa Quase passa fome E eu Graças a Deus Eu evoluí Então quem você está ouvindo Quem você vai ouvir? A minha meta de vida É eu realizar meus objetivos Vocês viram Por exemplo Aqui na Tronche Vocês viram Que semana passada Eu tive que fazer Uma adesão de um pacote Porque tinha estourado Esse valor aqui Dos três mil Vocês lembram? Então de uma semana para cá Olha quanto Que a nossa rede rendeu Novecentos e poucos dólares Você observa Que esses novecentos e poucos dólares Se você for botar Na ponta do lápis Em uma semana Mais cinco mil reais Tem aqui o meu Tem da minha esposa Tem mais os rendimentos Olha o que eu mandei Para o Robson Hoje cedo Robson pediu Na hora aqui Ele dá um fuso horário Da Espanha Se não me engano Um fuso horário europeu Mas isso aqui Foi sete e pouquinho Da manhã Quando eu fiz isso aqui Eu divesse seis horas Seis horas Sete horas da manhã Seis e pouquinho Que a gente estava conversando Olha, está aqui Olha, dia dezenove Hoje, né Não tinha como ser meio dia Se a gente ainda está Na parte da manhã Então está aqui Quinhentos e dezesseis Dólares Dois mil e porrada A gente entrou na conta Hoje cedo Ontem caiu um Vamos fazer de rede Para aqui Alguns investimentos Algumas coisas Está aí Ontem Foi ontem É, quatrocentos e dezessete Nós estamos falando Novecentos e porrada Só isso É da novecentos e porrada Quase mil dólares De transação Foi essa semana, né Dezessete e dezenove Tá bom? Então está aí, gente Quando você trabalha Vão dizer Ah, não dá certo Dá errado Não sei o que Mas quem diz Não está fazendo nada Um termo que eu sempre uso Gente Quando alguém Te falar Não faz isso Você está super empolgado A fazer isso Alguém fala Não faz isso Cria um bloqueio Para você Essa pessoa Ela tem que te trazer Uma solução imediata Não faz isso Mas faz isso aqui Se ela não te Não te trouxer Uma solução imediata Essa pessoa Ela não quer Que você cresça Ela não quer Que você vá para frente Ah, não investe Nessa padaria Ponto final Essa pessoa Quer ver teu mal Não investe Nessa padaria Mas faz uma churrascaria Porque eu fiz E eu ganhei dinheiro Eu vou te ensinar A fazer isso Eu vou te ajudar Esse é um amigo Porque olha só O carro que eu comprei Aí você chega Para a pessoa E fala Pô, estou querendo Comprar esse carro aqui Pô, não compra não Esse carro é horrível Ponto final Ela não quer ver o teu bem Ela quer o teu mal Ó, não compra esse carro Mas ó, vai nessa loja Que eu comprei Esse carro aqui Pô, já comprou igual Porque esse carro é muito bom Ele não dá manutenção Eu já tive um desse Ele é muito legal Olha só Esse amigo aqui Ele tem uma loja Ele vende Ele é de confiança Ele vai te ajudar Ele vai te destruir Pá, a pessoa está te dando solução Ele não está criando um bloqueio Mas não está te dando Uma alternativa Quem cria bloqueios Que é o teu mal Quem fala Não faz isso E te dá uma alternativa melhor Esse é um amigo Esse é alguém que é o teu bem Ah, não veste na tranche Mas acabou Ué, mas por que não Ah, não Porque me falaram que é furado E aí, mas quem te falou E cadê o resultado Eu estou te mostrando Uma solução Estou te mostrando Meus resultados Estão sempre aqui Estou sempre mostrando para vocês Quem está lá no grupo O Robson Você vê cada coisa linda acontecendo lá O grupo da galera Nosso amigo Robson Então, gente Observe quem está do teu lado Observe quem fala contigo Me falaram um dia Que a opção binária Não era para mim Me falaram Que o mercado financeiro Cara, você é pobre A família é pobre Mexendo com isso Hoje em dia Aqueles mesmo que criticaram Vêm tudo perguntar Ah, Thiago Como é que eu faço para investir Como é que eu faço isso Como é que eu faço aquilo Como é que eu faço não sei o que Parará, parará Não podem me ver, gente Que o assunto é esse Pelo amor de Deus Tem hora que eu estou desabrando Não, não, não Não quero falar de dinheiro, não Tem vez que está desabrando Embora eu goste Do assunto Mas aonde eu vou É igual quando você é médico Todo mundo Ah, tu é médico Ah, tu é com uma dor O que será que é isso É ou não é, gente Você sabe que é assim Ah, não, você é advogado Ah, eu estou querendo Botar um processo É sempre assim Ah, eu trabalho com tal coisa Mas eu estou sentindo isso aqui É sempre assim Como as pessoas sabem Que eu sou investidor É me ver Poxa, eu estou querendo investir Como é que eu faço Gente, eu nem posto mais nada No meu status Porque não dá É eu postar qualquer coisa Trazendo as mensagens É o vizinho Todo mundo querendo alguma coisa Então Eu já evito Porque isso torna um pouco cansativo Mas Resumindo Nosso Instagram Mostramos para vocês Trabalhando em cima disso Estou mostrando aqui na Trust Tá Resultado De As coisas acontecendo Pá, pá, pá Investimentos Nosso site Está aqui Nosso curso Gente, vamos trabalhar Esse emocional Deixa de ser chorão E parte para a briga Vamos evoluir Vamos crescer Tchau, quero investir na Trust Manda mensagem para mim Temos um grupo fantástico Lá que vai te auxiliar É fantástico Eu estou com uma equipe Muito boa Quem me dera Se eu tivesse uma equipe Assim Para o meu curso De opção binária Se eu tivesse uma equipe Igual o Urimar Robson Rose Que me ajudam na Trust Se eu tivesse uma equipe Assim no meu curso De opção binária Meu Deus do céu Fala Urimar, cuida do meu Instagram Ô Robson Cuida dos alunos novos Ô Rose Tira a dúvida do pessoal Pô Meu Deus do céu Isso é muito bom Eu ia viver num para isso Tá aí, gente Compartilho um pouquinho com vocês Vamos entrar um pouquinho Na nossa plataforma Vamos ver o que está acontecendo aí O amigo falou Que hoje está muito bom Vamos ver se está muito bom Vamos dar uma observada Aqui está rompendo Está subindo Está indo buscar o quê? Está indo buscar uma coisa aqui em cima Alinhou essa sombra Com os topos aqui Já desceu Está muito bom Mas não quero É rápido, gente É bater o olho E analisar Aqui O que está acontecendo? Feio também Está muito igual Ó Sombra Está indo lá atrás Vamos buscar o fundo aqui Será? Se ele subir um pouquinho Eu pego ele No preenchimento Daquela sombra Que ele fez E pego esse fundo ali Com essa região Ó Veio aqui Subiu Recolheu Não teve força A outra Veio preencher um pouco Daquela sombra Chegando aqui na região Está bom assim, gente Ó Região Entramos por aqui Foi o preenchimento ali Que a sombra tinha recolhido Não tenho o que explicar não Não vai ser cansativo Eu explicar isso Está bom? Já dei a ordem Já vi Já papum Estou dentro Gostei Gostei porque ela desceu Vamos torcer Para não fazer uma sombra monstruosa E ele vai ter Eu estou muito confiante Na ordem, né? Já estou até tirando onda Não tenho muito o que explicar Olha a soberba Olha a soberba do Tiago Não tenho muito o que explicar Não Ó Vamos explicar sim Ó De novo Subiu Estocou aqui na região Certo? Bateu, voltou Bateu, voltou Bateu, voltou Bateu, voltou Bateu, voltou É uma região aqui Recolheu a sombra A outra que foi a minha vela X Pessoal do curso entende muito bem A vela de decisão O que a vela de decisão fez? Ela veio e preencheu a sombra Que outrora tinha batido e recolhido O que eu acreditei? Que ela preencheu Então ela ia bater e reventar na próxima Tá bom? O Tiago explicou aí Com toda a simplicidade do mundo Vamos para a próxima? Vou fazer só três, tá gente? Não quero muita gracinha não Já falei pra caramba lá no início Aí tem aquele pessoal que fala Ah, Tiago O vídeo ficou muito longo O pessoal que reclama Hoje eu vou atender eles, tá bom? Tem um menino que todo dia ele comenta Faz vídeo de menos de 30 minutos Faz vídeo de menos de 30 minutos Porque eu acho que ele tem Ele, se não me engano Ele tem um probleminha de déficit de atenção Então eu faço um vídeo muito grande E tira a atenção dele Então hoje eu vou tentar fazer uma homenagem a ele Mas acho que eu já passei os 30 minutos Já falei pra caramba Vou ser bem rapidinho, tá bom? Em homenagem ao meu amigo É que tem um déficitinho de atenção Tá? Com todo respeito A quem tem Realmente Estou fazendo isso por carinho a ele Vamos abrir Gente, a mesma coisa do anterior Aqui, pá Fez um preenchimento Vou botar ele pra cima E vou explicar o porquê, tá bom? Vou botar pra cima E vou explicar o porquê Ó, você observa Aqui é o nosso suporte, tá? Aqui é o suporte da vela Aqui é o suporte Bateu aqui foi suporte Bateu aqui foi resistência Essa região Beleza, tem uma região pontilhada ali Já entendido o que ela é O que aconteceu aqui? Ela rompeu o suporte Que era o suporte ali de cima Que no caso foi resistência pra ela Ela rompeu O que ela rompeu Ela veio buscar Veio buscar com suporte Era resistência Eu ia buscar com suporte Bateu aqui A sombra recolheu Bateu aqui A sombra recolheu Então eu acredito Que na próxima Ela vai subir Porque ela não tá tendo força Pra estourar O que era suporte pra ela O que era resistência Pra ela aqui Virou suporte Ela não teve Força pra estourar Eu botei ela Jogando ela na reversão Pra cima Entendido, gente? Tá bom assim? Rápido Simples Objetivo Vim aqui Vim que tava pertinho Ó Suporte Resistência Briga acontecendo aqui Suporte aqui Resistência aqui Resistência aqui Rompeu O que era resistência Virou suporte Bateu as sombras Deixou o espaço Chegou pra cima Papum Beleza? Tão fatiando rápido É bateu Fatiou Picotou Fatiou Tá bom? Rápido Vamos pra próxima Tiago Hoje você tá muito soberbo Hoje você tá muito rápido Gente Tá gostosinho É assim Se tiver gostosinho Eu parto pra cima mesmo Quando tá difícil Eu falo Né? Vocês sabem Quando tá difícil Eu falo Tá gostosinho Vamos partir pra dentro Carregou Vamos lá A mesma coisa aqui, gente Olha que delícia Olha que delícia O que era suporte Virou resistência Será que vale? Ó Tá valendo Parece que eu tô Tô no mesmo gráfico Ah não Não tô com medo Tô com medo Mas é pra cima Ah Entrei um pouco adiantado Porque ela tem uma descidinha ali Pra cima Pra cima Pra cima Entrei adiantado Gente Olha o que a soberba faz Entrei um pouquinho adiantado Mas deixa eu ver Não, mas ainda ficamos bem na ordem Ela abriu aqui acima Se ela fechar Um empate é nosso Um doji é nosso Um verdezinho Limão bonitinho é nosso E papum Gente Quero parar Como eu falo que é a saideira Vai fazer eu perder Só pra quebrar minha cara Não É a saideira, mercado Tiago já tá parando Por hoje Hoje eu queria sair Queria resolver umas coisas Tenho que ir no correio Mandar um contrato Gente Mandar um contrato De um negócio Que eu tô fechando Tenho que mandar lá Pra Curitiba Ó Já tá até me cobrando aqui Ó Abri o WhatsApp agora Já tá um amigo me cobrando Tenho que mandar esse contrato Pra ele Deixa eu ver Ó Show Tá Fatiou aqui Tinha que sair Pra fazer esse contrato Mandar Resolver umas coisinhas Hoje a minha esposa Não sai hoje não Fica em casa Você tá saindo todo dia Eu falei Tá bom Você quer minha presença Em casa Eu vou ficar em casa Vou trabalhar só de casa Hoje Então gente Você Que tem mensagem pra mim Pode mandar Hoje eu vou ficar de casa aqui Só vou sair daqui a pouco Mais tarde À tarde Pro CrossFit Fico duas horazinha off Mas o restante do dia Hoje eu vou ficar com o celular na mão Se por acaso Você mandou alguma mensagem Eu não respondi Me cobra Tiago Eu te mandei essa mensagem Fica com o seu olhar Porque às vezes Não correria Eu não vejo Tá Outra coisa Quer saber do curso Manda no meu WhatsApp Tem gente que vai lá no canal Como é que eu faço Pra falar com você Pô Eu já mostro aqui Todo santo dia O meu WhatsApp Você vai perguntar no canal Como é que faz pra falar comigo Meu irmão Então tu não tá vendo o vídeo Né Então tu não tá vendo Como é que eu faço Pra investir na trans Gente Já tá o link Eu falo pra mandar mensagem Tá o meu WhatsApp A pessoa escreve lá Eu nem respondo Pô Não dá pra responder o comentário É muita coisa É muito comentário Não dá A pessoa vai lá no meu Instagram Como é que eu faço Pra falar com você Gente Meu WhatsApp tá aqui Eu mostro todo santo dia Nos vídeos Eu já criei o hábito É Trust É meu site Trust E o Instagram Todo dia eu mostro aqui Como é que eu faço Pra seguir você no Instagram Tá aqui Tiago Tá aqui lindamente Nosso Instagram Tiago Traitor Profeta Ob Isso aqui foi uma brincadeira Que a gente fez Há mais de um ano Que o pessoal falava Tiago Tu é encantador de vela Tiago Tu é bruxo de vela Aí teve outro que falou Não Tiago Tu é o profeta das velas Tu é o profeta da opção binária E acabou que colou isso aí Eu deixei nesse Instagram Criei na época Eu não tinha Instagram Tá Criei esse Instagram Deve ter mais ou menos um ano Que a gente tá com esse Instagram aí E você ainda não segue a gente Mais ou menos um ano E você ainda não segue Que vergonha Cara Que vergonha Você segue tanta porcaria por aí Não segue o Instagram Tiago Fiquei chateado com você Mas tá aí gente Todas as nossas informações Nossos dados Tiago já tá te falando Se eu não te responder Manda Tiago Me responde aí Que eu te mandei essa mensagem Não precisa me xingar Só mandar direitinho Que aí eu vou te responder Com todo carinho Tá bom Vou dedicar a parte da manhã Até a hora do almoço Vou estar com o celular na mão Não vou tirar da mão Curso Vamos matricular E vão Antes do almoço Quem se matricular Antes do almoço Já vai estar assistindo as aulas Porque o Tiago Vai estar online aqui 100% Quem tiver dúvida Vai ser respondido Tudo aí antes do almoço Trust Se você quiser Antes do almoço Você já vai estar Com o seu dinheiro aplicado E rendendo juros Vamos já trabalhar tudo Pra antes do almoço Você já tá cadastrado Antes do almoço Você já tá no nosso curso Estudando Antes do almoço Você já tá com suas dúvidas Respondidas Tiago vai estar aqui 100% Pra vocês Hoje A pedido da minha esposa Fique em casa Amor Não sai Quero te ver Toda hora Eu acho que é isso Que ela quer Gosta da companhia Também uma companhia Maravilhosa dessa aqui Quem não ia querer Tiago hoje tá soberbo Beleza gente Fechamos por aqui Finalizamos Desculpa as brincadeiras Mas a gente Tá sempre assim Tentando Trazer o bem Pra vocês Problema A gente já Já vê No noticiário Você abre o noticiário São pessoas que morreram Famílias passando fome Tanto problema Então vamos chegar aqui Tentar trazer Algo pra descontrair Algo que Faça bem pra vocês E também mostrar aí Resultados Maravilhosos Seja meu Seja nossos alunos Instagram tá aí pra isso O mais bacana de tudo É você ver a mudança Gente Olha aqui Uma semana Era assim Na outra semana Já tá assim E a pessoa Reconheceu os erros E uma frase Que não quer sair Dos meus lábios Hoje é Em uma semana Essa pessoa mudou Esse outro Esse outro aqui Em um mês mudou E você tá aí Há anos Reclamando Chorando Se tornou Essa pessoa amarga Essa pessoa Descrente De tudo Tem vezes que as pessoas Falam Não dá pra acreditar No mundo A culpa não é tua De você não acreditar A culpa é das pessoas Que te fizeram Não acreditar Nas coisas Eu sempre falo isso A culpa não é Da pessoa E não ter fé A culpa é dos outros Que a fizeram Perder a fé Tá Mas A gente tá aqui pra isso Pra te mostrar Que existe sim Uma solução Não importa Basta você Identificar os erros Ó Tomo sempre Os lóis que tomo sempre Analisando O erro Analiso Por que que eu errei? Por que que não deu certo? Talvez você tá nessa situação Cara E você acha normal Ficar Três anos Tomando fumo Não é normal isso Vamos mudar Que isso Não é normal O Thiago tá aqui Pra mudar tua cabeça Mudar tua mente Mudar do jeito de ver as coisas Deseja a todos Uma ótima quinta-feira Gente Amanhã é meu aniversário Tá Mesmo assim Vou tá gravando vídeo Vou tá aqui trazendo Pra vocês Conteúdo Se você quiser me dar Algum presente E vê que a pessoa Tiago Tu fala que é teu aniversário Tu fala muito em cima Eu queria te mandar um presente Fala comigo Fala comigo Que eu vou Se você talvez trabalha Com alguma coisa Tiago Eu trabalho com esse produto Vou mandar pra você Divulguem no canal Manda Conversa comigo Manda o teu produto Manda o teu presente Que eu divulgo aqui no canal Eu mostro Ah Tiago Eu trabalho com essa Fazendo camisa Manda uma cabeça pro Tiago Tiago divulga aqui Mostra tua marca E você vai vender pra todo o Brasil Porque o nosso canal Ele atinge todo o Brasil Ô Tiago E sem contar Os mais de 20 países Nós temos alunos aí Comunidade brasileira Espalhada pelo mundo Afora Comunidade da língua portuguesa Ó Um abraço pra Portugal Um abraço pra Moçambique Temos muitos alunos em Moçambique Um abraço Pro povo de Moçambique Que acompanha a gente Já temos gente de Moçambique Na Transt Investindo Nossos afiliados em Moçambique Show de bola Gente Muito bom Parabéns pra vocês Ah Tiago Eu tenho um produto Eu trabalho com Com isso Com aquilo Divulga aí Manda pra gente Quem divulga Entra em contato comigo O meu WhatsApp tá aí Entra em contato no WhatsApp Eu faço um vídeo aqui Mostra o seu produto Poste o seu produto no Instagram Mostra o seu produto aqui No nosso canal A gente faz um videozinho Mostra Vamos vir com essa pegada O pessoal Ah Tiago Eu queria te mandar um presente Tá Fá vontade Trabalha com tal coisa Com produto É um produto de beleza É um produto de nutrição É um produto pra emagrecer Não importa o que é Manda Que eu divulgo aqui E mostro pro pessoal Tá bom Bota o seu contato Divulga o seu contato Talvez tenha alguém querendo O produto que você tem aí Pra mostrar E talvez você não consegue vender Um serviço Que nem tem um aluno nosso Que ele é fera Pra fazer capa Pra fazer design Ele que fez o nosso Nosso negócio aqui do Instagram A nossa capinha Ele que fez Ele é fera Ele chegou aqui e fez Tiago Treida Olha que trabalho bonito Foi o nosso aluno que fez Carrega a foto Deixa eu ver se é essa Não Queria abrir não Fiz errado Achei que dava pra abrir aqui Mas foi ele que fez Essa logo bonito Ele que faz A vez algumas loucas A gente posta O cara é fera Aí esses dias Uma pessoa Tiago Pô me manda o contato Lá do teu aluno Que faz Mandei o contato Falei ó tá aí o contato dele Porque o cara Ele é fera Faz um trabalho bonito E o menino fechou lá Um serviço com ele De show de bola Então é assim que funciona Tá bom Se você tem algo Que você quer oferecer Você fala comigo Que a gente oferece aí Manda pra mim De presente Que eu mostro aqui pro pessoal Vamos aproveitar Que é meu aniversário Eu vou realizar o pedido Que vocês fazem pra mim Tiago Quero te mandar tal coisa Manda Manda Conversa comigo Que eu mando Há uma caixa postal Mando pra casa de alguém Vou lá e busco Vejo o que é mais fácil Pra fazer com vocês Tá bom gente Então amanhã vamos trazer Nosso vídeo Amanhã é sexta Não não Amanhã é quinta Eu achei que amanhã já era sexta Hoje é quarta É isso mesmo? Tô na dúvida Hoje Deixa eu ver o calendário Pra gente finalizar aqui Hoje é quinta Não hoje é quarta Eu achando que amanhã era sexta Então amanhã trago O nosso vídeo de quinta-feira Mesmo sendo meu aniversário Quero gravar E na sexta-feira Gravo também Semana toda eu vou gravar Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Não se esqueçam De entrar em contato com a gente Até nosso próximo vídeo Tchau, tchau